Oi Lívia, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Ivaí? Bem. Você me escuta bem? Sim, porque tá chovendo bastante. Como é que tá aí? Aqui tá do mesmo jeito. Até aviso já de antemão. Se acontecer de eu sumir alguma coisa, é porque a internet caiu ou acabou a energia, que tá chovendo bastante também. Também. Bom, pessoal, hoje é a nossa última live de 2020. Podia ser melhor, com a nossa querida amiga Lívia Alê, pra falar de Paulo, de Carlos. A Lívia é professora, ministrante, trabalhadora da nossa casa, coordenadora de palestras, muito querida professora Lívia. E seja bem-vinda, então, pra nossa segunda live. Espero que a gente consiga. Obrigada. Eu agradeço muito o convite pra falar de um tema tão bonito. Eu acho que a palavra é exemplo, é sublime, é um tema extremamente profundo em relação ao conhecimento do cristianismo primitivo. E que a gente sabe que hoje a origem de muitos dos conhecimentos daquele que seguimos hoje advém dessa obra de Paulo. Essa obra não só da sua peregrinação, na conversão das pessoas, aqueles que estiveram perto dele, ao cristianismo, ao caminho, à boa nova, como também a construção da nossa doutrina, que a gente sabe que ela é, ela tem sua gênese também, sua origem, seus elementos vindos aí dessa construção apostólica de Paulo. Olívia, você está me ouvindo bem? Eu coloquei o fone agora. Estou, estou ouvindo, sim. Eu até aumentei, está um pouquinho escuro aqui, mas eu tentei dar uma melhorada na luz, mas não deu certo. Mas está tudo bem. Então, a gente sabe que Paulo, né? Não seria Paulo se não fosse Estevão também, né? Sim. E a Lígia foi muito feliz quando ela postou a palestra que ia fazer na questão desses dois espíritos evoluídos terem vindo com essa missão e estarem entrelaçados. Paulo, então, ele começa a... Na verdade, Saulo, né? Quando ele descobre que Estevão Estevão chega na casa do caminho de Gesiel ainda, curado pelos apóstolos, e é escolhido um dos sete diáconos. Um dos sete, isso. Na casa do caminho. E aí, quando Paulo descobre que ele está fazendo curas em nome de Jesus, então começa aí a perseguição, né? A princípio, em Estevão, depois virou aquela perseguição toda aos seguidores do caminho. E se deu toda essa perseguição até então que ele condena Estevão, né? Ele, né? Dentro no cinédrio, né? Na verdade, ele foi na casa do caminho, né? Ele tentou, de todo jeito, desafiar Estevão. Sim, sim. Estevão meio que não deu bola pra ele. E aí, ele foi o doutor da lei, como um dos seguros mais importantes de Jerusalém na época, né? Sentiu... Ah, não é possível, né? Um humilde seguidor do crucificado, do carpinteiro, vai me humilhar desse jeito. Estevão praticamente deixou ele falando sozinho e tal, e acaba ele convidando Estevão, ele e os juízes do cinédrio, Estevão não aceita, e ele acaba, então, vendendo Estevão. E a partir daí, aquele famoso discurso inflamado de Estevão, que é onde Saulo, então, condenará o pedrejamento. Isso, por blasfêmia ainda, né? Por falar a verdade. E entendem como blasfêmia. E aí, a gente queria que você contasse, então, pra nós, depois dessa questão. Estevão chega no cinédrio, né? Caiu um raio aqui, parecia que estava aqui dentro. E ele faz aquele discurso inflamado, e Saulo, então, fala pra ele, se ele negasse Jesus, ele é o mesmo. E aí ele fala, então, que seria uma honra, então, ser morto em nome de Jesus. Ele não nega Jesus em nenhum momento. Então, até antes da gente falar de Estevão e falar de Saulo até chegar a Paulo, a gente não pode deixar de falar de Jesus, que é o motivo. É o motivo dessa nossa conversa. Tanto que isso vem pós o momento em que Jesus é crucificado. E Estevão, ele, quando a gente vai ver os estudos mais aprofundados, vê que ele, um dos sete diáconos, que a história nos traz, nos mostra também que ele vem de um... É fervoroso pra falar, mas esse fervoroso não é um fanatismo, mas é fervoroso em viver o ensinamento advindo do Cristo. E isso incomoda, não é? Incomoda as autoridades da época, incomoda aqueles que estão próximos ali. E Estevão, ele é preso, a história nos mostra, ele é detido pelas autoridades, é levado ao Sinédrio. E o que é o Sinédrio? É a Suprema Assembleia de Jerusalém, ali constituída pelas suas autoridades. E ele faz um discurso voltado pra Cristo, voltado pra sua palavra, voltado pra verdade da vida, voltado pra superação de... Superação de condições ali de conceitos relacionados a... Até o próprio judaísmo, ele fala não idolatrais, busque um novo caminho. E isso soa pro Sinédrio como uma blasfêmia. Quem é você pra falar? Quem é Estevão pra falar? Então isso soa tanto que eles falam, ele é condenado por blasfêmia e ao apedrejamento. E em nenhum momento Estevão nega Jesus. Não. Não. Até no momento de sua morte, por apedrejamento, ele entrega seu espírito. Olha que bonito. Entrega seu espírito a Jesus. Ele entrega seu caminho espiritual a Jesus. Que aquele corpo já não poderia mais ficar aqui. Mas a sua caminhada espiritual ainda continua. É. E aí ele, na verdade, ele conta então já, vamos já, no caso que ele já estava apedrejado, chega Abigail no momento ali, irmã, Jesus dá uma sobrevida a ele, e ele conta, Paulo está ali no barco, houve então, né, toda a questão de ele ter virado escravo em Roma, a Gesé, e como Sérgio Paulo, Romano, libertou-lhe da escravidão. E aí ele então pede que Abigail procure Jesus, né, e pede e abençoa. Isso aí que eu acho assim, a diferença de evolução de espírito, né, que eu acho que ele quer explicar bem isso pra gente, Estevão mesmo sendo apedrejado, ele fala, né, tem aquela série de frase dele, que ele pede que não impute a eles esse pecado, e ele abençoa aí o casamento da irmã com o Saulo. E aí ele morre em paz, né? E ele morre em paz, é assim, olha a evolução desse espírito, né? Isso, ele conseguir enxergar além, não é? Eu acho que um dos maiores ensinamentos que nos traz nesse momento aí, é essa, tanto que você vê, é um momento, é um momento de litígio histórico, é um momento de, que está pulsando ali, conflitos, e não só religiosos, né, na verdade, religiosos em si, né, e esse conflito em si não faz eles morecer, né, fortalece ainda mais sua condição de propagador, né, e tanto que ele é considerado o primeiro mártir da igreja, né, ele é o primeiro, né, aquele que morreu por Cristo, aquele que esteve até o último instante, e mesmo sabendo de toda a constituição religiosa e política, porque a gente sabe que tem também, né, que está relacionado ali, ele perdoa, e ele abençoa, não é? E eu acho tão bonito o momento, que a gente, assim, acaba lendo, estudando, assistindo um documentário aqui, assiste um filme ali, e, assim, as interpretações, né, que colocam em relação a, a Estevam, no momento de sua morte, que ele sereno, né, eu acredito que tenha sido, né, porque é essa visão do além, do além túmulo, do além morte, essa visão de caminho espiritual, que ele passou por aquele momento, ele em nenhum momento negou Jesus, e ele se fortalece de Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida, que é o desencarno, eu acho que de todos nós, né, acaba acontecendo isso, ele supera isso, e isso é um grande exemplo pra gente. Sim, é o primeiro Marte, né, do cristianismo, mas eu acredito, enfim, eu acredito, esses dois espíritos receberam a missão diretamente de Jesus, lá no plano espiritual, porque eu acredito, assim, vieram espíritos que prepararam a vinda de Jesus, e espíritos que vieram pra dar sequência aos ensinamentos de Jesus, né? Sim. Os profetas vieram por pedido de Jesus e tal. Naquela época, Maria, José, João Batista, né, que prepararam ali o terreno. Deram a base ali, né? Deram a sustentação e tal. E depois, quando Jesus, né, com a grandeza governadora, ele sabia que poderia ficar muito tempo no nosso planeta, ele veio, passou um recuo, fez, né, a missão deixou os ensinamentos, e ele confiava, então, em Saulo de Tarso, nos apóstolos, sim, sim. Mas principalmente em Saulo, né? Que no final, ele ia falar sobre isso do encontro dos dois. É, eu tô tentando não falar agora. É, mas... Tem hora que dá vontade eu falando, mas não acaba aí, não acaba aí. A gente não tem como não pensar que Jesus combinou com esses dois, né? Sim. Essa missão. E aí, Paulo começou a querer desviar. Ele fica com o pé no barco e o pé no outro. Mas, assim, eu acho que é extremamente legítimo isso, né? É um momento, é um momento, assim, que a gente vê do preparo, preparo moral de Paulo. Pra ser Paulo. E eu acredito que no livre-arbítrio entra a questão do livre-arbítrio e quando Jesus diz não recalça os santos aqui, parece que é a corda. Sim. E aí, a gente vai chegar lá. Vai, não, a gente chega. Calma, aí vai ir, a gente chega lá. Eu tô falando pra você. Paulo, falar sobre Paulo? Aham. É maravilhoso, né, Lívia? É maravilhoso, mas você sabe que, assim, eu sempre uso algumas passagens de Paulo nas palestras, porque ela ilustra muito bem o que é o despertar pro espírito, o que é o olhar, por mais que tenhamos carne, que tenhamos, né, flesh and bone, né, carne e osso, por mais que tenhamos essa matéria densa aqui, ele olhou pra dentro. E esse dentro dele, construído, né, de todas as vivências dele, em diversos momentos, esse dentro, se estendeu pro mundo, nas suas peregrinações, nas suas visões, e sempre amparado por... Estevão. Estevão e Jesus, né? Não é? Tanto que o livro Paulo Estevão não mostra bastante isso, né? Tanto que... É, nós estamos falando de espiritismo aqui, então temos como referência, podemos, né, ter essa liberdade em falar de um livro psicografado por Chico Xavier, que é considerado, né, pelas pesquisas que a gente faz, isso, é um dos livros que... Um dos dez livros mais importantes da doutrina, não é? A Feb considera aí, pelo primor das suas informações e a sua história apostólica, né, a sua história de transformação. É um livro extremamente profundo e que merece a leitura de todos aí. Mas é importante a gente colocar e vai o seguinte, né, que Saulo perseguiu muitos cristãos, não é? Condenou muitos cristãos, muitos foram mortos e Saulo, ele vem de uma escola dentro do judaísmo, né, em que ele teve como professor Gamaliel, não é? Um dos... das maiores autoridades da época para se falar, né, sobre a lei de Moisés, vinda de Moisés, a lei mosaica. Então, ele tem essa base ali e ele se coloca a favor da lei e contra o caminho. Olha só que antagônico isso, né, que contraponto, aí de repente ele é contra o caminho, depois ele se transforma no caminho. porque Saulo, no momento em que ele surge como Paulo, ele entra no caminho, né, ele realmente é o caminho ali junto, né, com todo o seu seu aparato espiritual, eu usei a palavra aparato, mas o amparo, desculpa, o amparo espiritual que está ali se se nascendo para o mundo, né, voltado para o mundo, tanto que a gente vê nas suas cartas, a gente enxerga muitos elementos da questão da mediunidade em atos dos apóstolos, isso está na Bíblia, não é? E isso está lá nas cartas, nas treze epístolas de Paulo, eu uso muito por base para falar sobre Paulo, não só o livro, né, Paulo Estevam, mas também o estudo aprofundado da doutrina, que vem falar para a gente, conta detalhadamente todas essas passagens, as epístolas, o que ela quer dizer, ela quer dizer em relação à doutrina espírita, o que nos traz, e isso com base na Bíblia, e é interessante essas interpretações, a gente vê então ali, né, o momento em que quando Paulo, ele tem essa visão para o Espírito, essa visão do outro lado, além do corpo, como uma manifestação mediúnica, e tanto que a gente vê passagens de Paulo, em que pela imposição das mãos, ele cura, magnetismo, não é? É cura pela imposição das mãos, pode chamar magnetismo, pode chamar passe, imposição das mãos, ele está ali, exercendo o seu lado espiritual pelo corpo, material, para a transformação do outro, para mostrar, para divulgar, para disseminar que os ensinamentos vindos do Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É assim, eu penso, é assim, quando eu falo, eu falo assim, para que as pessoas entendam melhor, Deus, Moisés, os profetas e Gamaliel, então você vê onde que ele estava ali, bem na Torá mesmo, bem naquele... e é difícil, até hoje o ser humano, é complicado aceitar coisas novas, até hoje as pessoas são muito difíceis. Resistentes, resistentes. Em aquela época, ele não admitia, não admitia que, como Moisés, criado como príncipe, e dentro do castelo, do castelo do faraó, lá, e depois ele exterminar o exército egípcio na travessia do Mar Vermelho, eles, jamais, eles iam achar que o Cristo, humilde, filho de Carlinhos, seria o Messias cometido. ele era essa resistência que ele tinha, todos tinham, na verdade. Todos tinham, todos eram perseguidos, ele passou de ser perseguidor para ser perseguido. Ele, quando você fala da questão da perseguição, ele, depois da morte de Abigail, ele ficou oito meses barbarizando, né, os judeus. Quem tinha condições ali em Jerusalém, quem não tinha, era morto, era castigado, era torturado, né, foi assim, eu costumo dizer que houve outras também, mas essa foi uma história que foi uma parte muito triste, triste da humanidade, né. Sim. Saulo sendo responsável, né. E o interessante é que a sua libertação espiritual dos olhos materiais, ele vem, essa libertação vem com a vinda do Cristo para ele, não é? Quando ele é chamado para ir até Damasco, para perseguir, né, para perseguir, lá ele teria que, ele foi, é, para perseguir Ananias, não é? Ele queria sim, era a intenção, era o objetivo, e no meio do caminho, Jesus chega para ele e diz, né, por que que tu me persegues, por que me persegues, não é? Qual é o motivo, por quê? Por que você me persegues? Aí nesse momento, o que que acontece? O clarão, né, de Jesus, a luz de Jesus, cega os olhos materiais. Material, que ele deixa de enxergar. E é como se, é, é, quando ele volta, né, quando ele vai, eu vindo ainda? É que aqui sumiu. Não, deu só uma travada. Então tá bom, tá certo, que aqui entrou uma outra tela, aqui no celular. Ele chega, então, em Damasco cego, depois de ouvir aquela voz que só ele ouvia, não é? Só ele ouvia naquele momento, ele chega cego em Damasco, e quando, depois de um tempo, vem em mediunidade, isso é que é, é, é bonito da gente tentar entender hoje, né, a gente entende certas passagens hoje por conta da, da abertura do conhecimento que a gente teve aí com o espiritismo. mas, é, quando vem Ananias que é intuído, né, pra ir até lá e por imposição das mãos, o que que acontece? Os olhos espirituais passam a enxergar. Ele passa a acreditar. Sim. Na verdade, ele ficou três, três dias e três noites ali na, 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 pensando, orando, né, e, e, e fazendo aquele, toda aquela história da vida duro, falar, o que que eu fiz? o que que eu fiz, né, Jesus realmente era um Messias, e quantas pessoas eu prejudiquei, matei e tal. Isso. Foi o momento dele, foi o calvário dele ali, mas uma forma dele... O meu, o Lívia, que tá batendo, acho que é o meu ou o seu? O que? O meu? O seu o quê? O microfone tá, o microfone tá batendo, é o seu. Eu acho que é o seu. Meu outro fone. Tá certo. Vou trocar, só um minutinho aqui. Não, não tem problema, não. Oi. Oi, tá certo, agora eu tô. Se o meu começar também, você me avisa, por favor. Tá, briga, desculpa, tá? Não, não tem problema, mas você sabe, Ivaí, que eu acho tão interessante esse momento de Saulo, que ele ainda é Saulo, né, que ele tá nessa volta pra ele agora, né? Essa volta pra si. Ele deixou de enxergar, deixou de ver. e a voz de Jesus ecoou dentro dele e transbordou ele de amor, transbordou, né, como se fosse uma limpeza de Saulo. Uma limpeza. eu penso assim, Nivear, quando ele aparece pra Saulo, né, aí a gente volta naquilo que a gente falou, porque a gente sabe que antes da gente reencarnar, né, no caso do Jesus, não, ele reencarnou, mas nós, né, nós, antes de reencarnar, a gente combina, mais ou menos, as coisas que a gente vai passar. Então eu, tipo assim, Saulo, meu, Saulo, o que é isso, Saulo? Né, não foi isso que a gente conversou lá no Prodito Pessoal. Quando eu te pedi, né, e te convidei pra que você reencarnasse na mesma época que eu, não era pra você me perseguir, pra você perseguir meus irmãos, né? Sim, é uma tomada de consciência de Saulo ali, né? Porque se você se colocar no lugar de Saulo, é muito difícil. Uma pessoa na condição dele, com a, né, com o forte que tinha, com toda a riqueza, que ele era já rico, com o doutor da lei, né, tinha futuros com a Abigail de se casar, de ser, olha, é só Jesus na causa. E foi! E foi! E foi, e foi, e foi, sim. E eu acho que é uma história tão bonita, é uma história de exemplo pra gente, pra aquele momento em que a gente nega, Jesus, né? É um momento muito, muito, muito bonito pra gente ter como exemplo. E a gente vê depois a sua peregrinação, não é? Aí ele enxerga a sua missão enquanto, né, pessoa ali, agora conhecendo, agora vendo, enxergando, e vendo o que ele fez, mas ele não, ele não se culpou, ele trabalhou para a sua depuração, e trabalhou pro coletivo, vou falar do coletivo, ele trabalhou pra humanidade, né? Tanto que aí ele sai em sua peregrinação. E é interessante, né, que a gente for ver Saulo, né, ele é conhecido como São Paulo, Paulo apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a gente vai chegar nos gentios ainda, e interessante que ele é conhecido assim, né, dessa forma. E ele traz, né, nas suas andanças aí, a sua missão como apóstolo dos gentios. E é uma missão. E quem é, quem é o povo gentílico? Quem são os gentis, né, vou falar os gentios, quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Não são judeus. Né? Os não judeus, né? São aqueles que... E era... Olívia, era assim, por isso, acho que é interessante a gente falar que quando ele teve essa conversão, ele foi rejeitado tanto pelos fariseus como pelos apóstolos. Então, olha o conflito, cara. Ele acabou sendo rejeitado pelos dois lados, né? Ele foi, e tanto que depois, se eu não me engano, se eu estiver equivocada, me corrija, por favor, Ivaí. Ele só foi reconhecido como apóstolo num concílio 14 anos depois da sua conversão. Sim. 14 anos é muito tempo material aí. Na verdade, quando eles saíram em missão, Barnabé, Pedro, tinha dado o comando ali, o Barnabé. É. Mas, Saulo tinha o dom da oratória, ele era um doutor, ele era um cenário. quando, aí depois, quando ele tem aquele encontro com o Sérgio Paulo, que tinha aquele mago, a gente vai chegar lá, o Barnabé, fala assim, aí o Barnabé é o apóstolo. Não, ele realmente, estamos lá, ele realmente, é um doutor do caminho, merece o que ele fez lá em, não lembro assim nada, mas, aí ele é considerado, nesse concílio que você está falando aí. Isso, ele é, ele é tido daí como apóstolo, né? Nesse concílio. É, isso foi, isso foi 14 anos após a sua conversão, né? Aproximadamente em 49 depois de Cristo. Né? E quando, em uma das suas viagens, ele volta então para Jerusalém, né? Participa desse concílio e ele aceita então como apóstolo e sua missão junto aos gentios. Então, sua missão junto àqueles, não é? Que, vamos considerá-los como minoria, os pagãos, aqueles que não eram fariseus, não é? Aqueles... E os romanos, viu? Os romanos. E ele, aí a gente vê essa... Porque, aí por que de Saulo a Paulo, né? Paulo era um título romano que ele tinha dado a ele ao nascimento por conta da sua origem, né? A família do pai era muito rico, né? O pai, na verdade, o pai... Sim, vendia tendas aos... Ele que fornecia todo o tecido para o exército romano. Isso. Ele era... Ele tinha muito aproximação com o Nero e tal. Repito a isso, aí, através de vocês, ganharam a cidadania romana, né? E Saulo era um cidadão romano. Isso, ele tinha esse título de cidadão romano, não é? Então, a gente consegue enxergar aí esse outro lado de Saulo ali, né? Como tecelão, aquele que vendia tendas, comerciante, aquele que vendia as tendas, o tecido para as tendas dos romanos, né? Para as guerras e tudo mais. E é uma visão de comércio, vem de uma família, né? E... Isso é interessante a gente pontuar também, porque era de uma família de posses. Não era de uma família e uma família é importante também dentro do... da... daquela sociedade que se constituía naquele momento ali. E o Paulo surge, né? Ele não surge de repente, ele não surge naquele momento ali. Não, ele não surge ali, né? Tanto que existem algumas considerações e até no próprio livro que eu uso bastante, que é o estudo aprofundado, ele fala que Paulo surge devido à boa receptividade dos povos pagãos. Ao nome, né? Ao nome Paulo, né? Ao nome romano. Então surge daí como Paulo. Se eu não me engano, na primeira viagem dele, numa das primeiras viagens dele. Segunda viagem, se eu não me engano. É, segunda. Primeira não, acho que foi na primeira. Foi na primeira. Foi na primeira, sim. Quando ele encontra o que se deram do Paulo. Isso. E aí, a grande confusão que eles tinham era sobre a circuncisão, né? Os fariseus não admitiam, né? E Paulo, então, o que que Paulo fez? Começou que os apóstolos tinham medo também da questão da circuncisão, de ir contra essa questão da lei mosaica, de causar todo aquele, né? E aí, Paulo explicou o que que ele pregava, então, a circuncisão mental nas pessoas, espiritual. Isso. Não teria circuncisão. E aí, ele foi conquistando os gentios através desse, né? Isso. Dessa sacada que ele teve, e ele conseguiu, então, convencer os apóstolos, né? Uhum. Os apóstolos começaram ali a falar assim, pô, admirá-lo, né? E aceitá-lo. E aceitá-lo, sim. No começo, não deve ter sido fácil, não. Você aceitar um perseguidor no seu meio, imagine você, você aceitaria? Hoje? Não é? Será que eu aceitaria? É complicado a gente pensar. É complicado. complicado a gente pensar. E a gente viu o exemplo dele logo após isso, né? Tanto que são quatro grandes viagens que ele faz, né? De missões. Então, ele passa ali, ele passa por Chipre, Pontífia, Pontifia, desculpa, Cídia, no primeiro. Na segunda viagem, ele se estende mais. Na terceira, ele se estende ao Mediterrâneo, na sua terceira viagem, nele, sai de Antioquia, né? Antiga Turquia. Antiga Turquia, não. Hoje, Turquia, né? E prossegue aí na sua peregrinação, levando sempre a palavra. O interessante é que não é uma coisa que ele fica uma semana, duas, não, anos em determinados lugares, né? Ele primeiro, ele foi ficar três anos no deserto, né? Isso. A Prisca e... A Prisca e a o... Esqueci o nome do marido da... Enfim, ele fica três anos no deserto, quando ele procura Gamaliel, Gamaliel, talvez o irmão dele, né? E aí Paulo fala, quem ficou três anos no deserto? Ele fala que Jesus pregou, né? A boa-nópolis, o Magé, e ele queria, então, não cometer mais nenhum erro, na verdade. Ele se preparou muito para essa missão depois daquilo. É, tanto que ele fala muito, a gente, nas escrituras, quando a gente vai ler e tudo mais, a gente entende que a sua palavra ali não é para separar a palavra que ele leva, né? É a palavra de união, não é? Eu acho que a essência, quando fala o apóstolo dos gentios, ele está trazendo a questão da união, nos coloca todos como irmãos em Cristo. Não é? Ele, é essa busca que ele tem, né? Então, a gente vê aí que as suas visitas a lugares, por exemplo, em que o conhecimento era tudo, né? A filosofia era tudo, como Atenas, por exemplo. Quando ele chega em Atenas e ele faz o seu discurso, ele só consegue, daquele momento ali, trazer para si apenas duas pessoas, não é? E ali, tem até uma passagem aqui que eu separei, desse momento em que ele chega a Atenas, eu vou colocar, vou pegar aqui rapidinho, deixa eu ver, ó, terra dos filósofos e de homens cultos que eles colocam aqui, né? A sua pregração no Areópago, no entanto, a despeito de fervorosa e bela, porque ele tinha o dom da oratória, o dom da palavra, não mereceu a devida atenção dos intelectuais vaidosos e superficiais que zombaram das sinceras convicções do pregador do Cristo, especialmente quando ele aborda a questão da ressurreição. raros como Dionísio e uma mulher por nome Dâmaris ouviram e aceitaram as ideias expostas por Paulo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, 17, 15 e 34. Olha só que interessante, o sonho dele era pregar em Atenas, mas chega lá, ele é, a sua voz do Cristo, a sua voz do caminho é engolido por quê, Ivair? Pela vaidade. Que é o quê? Que vem do orgulho, que vem das condições, das tendências morais que mais apagam o Espírito na humanidade. Então ele não encontrou espaço ali como um todo, mas pelo menos duas. Duas ressurgiram ali e foi trabalho, foi um trabalho desconsiderado, não. Duas pessoas o ouviram, duas estão no caminho. Duas ressurgiram. Se tivessem mais pessoas, eu estaria lá, né? Eu estaria lá, então não importa ouvir a multidão, né? Tem, às vezes, as pessoas falam assim pra mim, ai, você dá palestra no meu centro, mas não vai muita gente falando, gente, a gente não busca público, não é isso que queremos, né? Nós queremos a amplitude da palavra no coração daquele que chega com sinceridade, né? Não importa se eu tenho duas pessoas ou vinte ou duzentas ou mil pessoas, o que importa é o coração chegar de forma sincera no coração e era isso que Paulo pregava, sinceridade pelas palavras. É, deixa eu lembrar o nome do... Aquila e Prisca, né? Ele ficou três anos no deserto com esse casal. É interessante também que a família abandonou ele também, né? A irmã, o pai, a irmã mudou de Jerusalém, né? Porque eles achavam que a história de Damasco eles tinham ficado meio doidos, né? E quando ele vai procurar o pai, é, o pai fala você falou, você não tá mais doido? Aham, aham. Falava... Falava... E ele fala que não, e aí o pai meio que expulsa ele e tal, né? E aí ele é obrigado, então, e ele vê que ele na verdade é ele e Jesus. E aí Jesus, então, determina ali, determina, pede, então, e Estevão acaba sendo... Passa a ser ali o guia espiritual de Paulo. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. É assim, é só o espiritismo mesmo pra nos falar assim, gente, olha, ele foi, torturou, matou, né? Praticamente ele que ordenou que o Pedro já assiste Estevão. Estevão, com um coração tão bom, tão elevado, aceita, então, a missão de Jesus de novo, novamente, mas agora de ser o guia espiritual de Paulo, olha... Isso é magnífico. Não dá pra imaginar a grandeza, né? A grandeza de... É. Que coisa maravilhosa. Que a gente ainda não tá... A gente não tá preparado pra isso. Não. A gente tenta hoje. Imagina você se desfazer de todo o bem material que você tem hoje. Aí eu sempre faço essa pergunta, você faria, não só como o Paulo, né? Fez pra seguir o Cristo, como o Francisco de Assis. Se desfez. Se desfez de tudo. Será que estamos preparados pra isso? Não é? Ainda, eu acho que a gente ainda precisa viver muito na matéria pra entender que ela é o caminho ainda, né? Pra gente fazer, ter essa libertação espiritual, mas a gente precisa viver muito aqui pra entender que é o Espírito. Eu acho que a sementinha já é plantada, né? Já foi plantada aí pra gente entender que é o lado espiritual mesmo, não é? Sim. Eu acho que assim, Livre, claro, como você citou, né? São Francisco de Assis, toda a história, né? Todas as pessoas que vieram com missões na Terra, né? Nos deixaram de sonho, né? Um legado. Um legado. Um legado. Agora, Paulo, em tudo, claro que a história de Jesus é impecável. Toda a passagem de Jesus há um ensinamento, né? E a de Paulo também, pra você perceber quantos ensinamentos, né? Quanta coisa que ele ensinou pra nós, a questão do... Hoje você vê, ele não cobrava, ele não admitia nenhum centavo da Igreja do Caminho, da Casa do Caminho. Ele, como tecelão, ele ia na cidade, ele alugava a máquina de tecer e ele, se autossustentado, não admitia, né? Não pegava nada. Por que que hoje, né? Essas pessoas não vão citar nomes de igreja e Jesus diz, né? Dá de graça, que de graça recebeu e cobram, né? E falam de Paulo, assim, com uma... Nossa, São Paulo e tal. E por que que não seguem o exemplo que Paulo fez? Eu acho que é mais o exemplo, né? É não a pessoa, não é nem a idolatria a pessoa, mas o ensinamento que vem por trás, né? O legado que ela traz, né? Tanto que Paulo, se a gente... Por pensar, a gente até colocou aqui em relação aos gentios, ele tinha a convicção de que o evangelho, ele transcedia as barreiras de raça, as barreiras culturais, as barreiras de classe social, tanto que tinha, sim, pessoas cultas, né? Porque a sua oratória era muito inteligente. Acabava atraindo romanos cultos também, pessoas mais cultas, para tentar entender o que que esse homem está dizendo, o que que Paulo diz, não é? Então, ele insistia na igualdade de todos, quando fala os gentios, porque ele não foi pregar para quem já era cristão, ele foi arrebanhar, ele foi buscar novos cristãos, ele foi buscar novas pessoas para crer nos ensinamentos de Cristo. e ele teve uma função dentro do cristianismo extremamente importante para a gente entender o que Cristo veio nos dizer, não é? A questão dessa questão da igualdade, não é? É nós que damos a roupagem cultural, nós que damos a roupagem social pelas nossas ações e pelas nossas escolhas, não é? Pelas condições, o que a gente faz com o dinheiro, o que a gente faz com a exploração do outro, isso é humano, não é? Isso é do homem. E ele vem com uma fala que atinge a todos. E ele considera todos como irmãos, todos com princípio de igualdade. Então, ele, essa convicção de Paulo, é algo que eu me sustento muito, quando eu vou, principalmente na minha profissão, Ivaí, porque eu trabalho com diversas pessoas de condições intelectuais, sociais, culturais, extremamente, extremamente distintas da minha. E quando eu vejo, quando eu estudo, quando eu leio Paulo, e quando ele vem, por exemplo, a carta, né, aos coríntios, né, que ele coloca, eu até separei ela aqui, porque, gente, e que amor é esse que ele coloca, não é amor, né, não é amor carnal, não é amor de paixão, é amor sublime, é amor divino, é esse amor que a gente ainda não sabe, não consegue entender ainda, que ele coloca aqui, ó, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que time. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, eu acho que aqui ainda, olha só, que ele mostra aqui, tira a vaidade, né, tira o orgulho, ele reveste de amor, ele reveste de caridade, aqui, ó, ainda que eu tivesse, até embarga a voz um pouquinho pra falar, porque é muito profundo, tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, olha, conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. O que que é a caridade? Amor, né? É, o amor, né? Pelo outro, pelo todo, por a quê? Pelos gentios, pelos fariseus, o amor ao próximo, que se reveste... Isso pregou a todos, né, Bruno? Pra todos. Não tem a distinção, né? Não tem distinção. E vai ir, isso aqui, olha isso, se eu conhecesse tudo, se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. O que que adianta eu ter o rei na barriga? O que que adianta eu saber tudo? Sabendo tudo, eu caio no risco de não saber nada, porque sem amor e sem caridade, eu nada seria. É um dos maiores ensinamentos que a gente tem. Não adianta eu ter o conhecimento sobre ciência, eu ter o conhecimento sobre educação, que é minha área, toda a parte técnica, se eu não tenho o amor àquilo que eu faço. E o amor, né, se eu tenho esse amor, eu tenho respeito ao diferente. Eu tenho respeito àquele que pensa diferente de mim. Não é? E Paulo, ele é a prova de que pregou aquele que pensa diferente dele. Nem todos aceitaram naquele momento. Existem uns momentos pra todos. E esses momentos são construídos nesse dia a dia, nas vivências, né, nessas conversas, nos diálogos, no estudo, no conhecimento. O que que adianta eu conhecer se eu não tenho a caridade, eu não tenho o amor? É a mesma coisa de pegar, ó, conheço, e jogo fora. Não importa. Mas eu tenho que viver aquilo que eu conheço. Por isso que eu sempre falo nas palestras, Ivaí, que o evangelho é o vivido. Vívido, vivido. E sem você saber que está vivendo ele. É você praticando. E não importa, eu não visto a camisa, você não veste a camisa de espírita somente dentro da casa espírita. Não é? Nós vestimos a camisa, é uma metáfora aí para a gente dizer. Se a gente entende a doutrina, se a gente entende os ensinamentos vindo aqui dessa carta magnífica, a gente veste a camisa. Há dois mil anos, né? Acrita há dois mil anos. Isso. A gente veste em qualquer lugar. Não importa onde você está. Não importa com quem você esteja. E essa questão das desigualdades é coisa dos homens. Das escolhas dos homens. Não é? A escolha que a humanidade fez na exploração do outro. A exploração humana. E essa questão de não olhar o outro é aquele esquecimento de que por trás de todo ser humano tem uma vida que é o que nos iguala. A gente não pode esquecer isso. Todos somos vida por trás. E o que que Jesus nos trouxe? Que ele é o caminho? A verdade é o quê? E a vida. E a vida. Né? Eu acho tão bonito, Lívia, quando fala-se essa palavra que eu acho que eu não sei nunca ter ouvido em outro lugar. Eu vi ouvindo isso perguntei. Somos trabalhadores da última hora. Sim. E aí você falou, né, nesse ponto de que a gente leva a doutrina além da nossa casa, né? Isso é tão legal. Eu me sinto tão assim, né? Que legal ter essa oportunidade, né? Não sei se se corresponde ou não, né? Pela minha pequenez, né? Na questão da doutrina ainda iniciando. Apesar de anos estar lá, mas iniciando. Mas estou tendo oportunidade através das lives, palestras, ou dentro da casa, da nossa casa, auxiliando de alguma forma. E é tão gostoso ouvir, né? Trabalhador da última hora. E saber que Paulo foi um dos trabalhadores da primeira hora. e que é tão atual, né? O que ele diz nas escrituras que ele escreveu, nas cartas, né? E que se a gente for analisar, precisa muito, gente. Só ler uma carta dessa. Eu acho que muda. Se a pessoa ler isso aqui, entender o que ele está dizendo, ela se transforma. Ela se transforma. Ela tem um encontro com Jesus aqui. E acaba se transformando. E pelo fato dele falar, né? De ser nomeado como o apóstolo dos gentios, é para dizer que os ensinos, os ensinamentos de Jesus, vindos, né? Revelados a nós, é para todos. Não é? Não importa ali o posicionamento. O amor é para todos. A condição para o amor é para todos. É dada para todos. Mas a escolha é feita também por todos, né? A escolha é feita por cada um se está ou não é apto naquele momento a ouvir, a construir, se está receptivo para ouvir, se está preparado para ouvir, se está preparado para ver a luz que vem da palavra do Cristo e cegar seus olhos materiais e ver com os olhos espirituais. É o momento de cada um. Cada um tem o seu momento para isso. E perdoar, né? Que importante que foi quando eles acabam... Porque os apóstolos Pedro perdoou, né? Pedro, quando Saulo já procura a casa do caminho e a história de Damasco já tinha tomado conhecimento ali, Pedro já queria, né, ter recebido ele, mas os outros apóstolos ficaram meio atrás, Felipe, né? Mas o perdão foi... Olha que lindo, né? Quando se perdoa, mesmo ele não tendo a princípio o perdão do apóstolo e da família e do pessoal do Sinésio, ele mesmo lutou, porque ele sabia que ali ele teve o encontro com Jesus. E falou, não preciso de mais nada, só preciso de Jesus, né? E olha o que se tornou Paulo Saulo de Tarso, se transformou talvez o maior apóstolo, né? Que mais caminhou. Que não andou com Jesus, né? Mas esteve junto sempre. Tão linda, eu vou... Tem uma frase tão linda que eu não sei se ela é no filme de Paulo Apóstolo, que ele pede para beijar os pés de Pedro, do apóstolo Pedro. E o Pedro fala, porque os seus pés caminharam com o mestre. E Pedro fala, se tiver que beijar, são os seus pés. Porque foi você que levou a palavra do mestre para todos. Então, olha, que respeito. Como o Paulo conseguiu, né? O respeito, o carinho e a confiança depois de todos, né? Isso. E aí entra o perdão, né? É. Que é tão difícil perdoar, né? Ele barbarizou muito, né? Ele barbarizou... É. E assim, nós... Nós... Por exemplo, você assistiu o filme A Cabana, né? A gente assistiu que o sequestrador mata a menina e tal. Olha a dificuldade que o pai teve. O pai teve que ter aquele encontro com Jesus, com Deus, lógico, né? No filme e tal. E ele que imagina que ele perseguiu e matou milhares de pessoas, né? A gente não sabe quando. E as mortes antigamente eram mortes, sim, né? Bárbaras, apedrejadas, crucificadas, queimadas. Pô, olha... Uhum. É. E... Já estamos preparados pra isso, Lívia? Oi? Será? Nas pequenas coisas, né? Eu acho que o perdão é... É o perdão com a gente, o perdão com o outro, pra gente, né? E tentando entender, principalmente, o nosso eu, né? Enquanto o espírito, evolução aí. Eu acho que o perdão é o rompimento, de fato, com o orgulho, né? De que a gente não é o centro do universo. Não somos o centro do universo. Se eu tô falando de todos aqui, todos estão juntos, né? E o perdão é aquele machado que cai na corrente, que nos prende ao orgulho. É aquele machado que corta, de fato, a corrente, né? Aquele machado que rompe, de fato, com o material, o eu, né? Eu acho que o perdão, eu acho que o perdão de Saulo aconteceu no momento em que ele viu Jesus. Eu acredito que sim. E aí, então? A gente tava falando do perdão, não é? E assim, que tocou em mim falar que Saulo teve o perdão ali na hora que ele viu Jesus. Né? Quer ensinamento maior do que você mudar de time? É porque foi uma mudança de time. Vamos falar de uma forma metafórica, né? Ele, a gente já comentou sobre isso, que ele passa de perseguidor a perseguido. Não é? É o maior ensinamento pra ele é viver, mas só que ele viveu com humildade. Ele viveu com amor. e ele viveu pulsando a palavra. Não é? Por todos os caminhos que ele passou. Ele foi levando isso. E eu... Ele dizia que ele não vivia mais nisso. Jesus, então, vivia nisso, né? Ele foi, então, assim, entregou a Jesus. Sim, eu falo, Jesus é o arquiteto da fé, não é possível que Jesus... Não tem como. Não tem, né? Uma coisa, assim, ele buscou ali o perseguidor, né? Mas o perseguidor que ele saberia que se transformaria em seguidor e que teria essa capacidade de levar, então, de continuar com o que Jesus veio fazer, né? Tal é a elevação espiritual de Jesus, né? Eu até acredito que isso foi combinado muito antes, né? E Saulo, que ali pelo livre-arbítrio, deu uma escapadinha, Jesus, opa, vem aqui, né? Nós não combinamos isso e tal. Agora, ele sofreu muito, né, Liv? Por causa das cidades que ele ia ou pelo fato da lei mosaica ele discordar, ele sofria, ou pelo fato de, até pelo comércio, né? Que ele... Uma moça que eles usavam essa moça pra estar, né? Ela... Usavam ela como médium e ganhavam dinheiro através disso, né? Isso. A mesma idade dela e ele meio que expulsou aquele espírito da moça e tal. E aí, quem ganhava o dinheiro com essa moça ficou, pô, peraí, É, por isso ele foi perseguido também, né? Ele foi, ele foi, é... Ele foi agredido, né? Com varas, né? Tanto que a história nos mostra, né? E ele foi preso, ele foi preso. E é tão interessante, se eu não me engano, é nessa passagem, né? Que tem o terremoto, ele tá na Macedônia, não é? Sim, que ele não foge. Ele tá na Macedônia. É, ele não foge, ele é preso e tem um terremoto muito forte em que, na verdade, as portas se abrem, né? Eles, as portas do, do, da prisão se abrem ali e, e os alicerces, né? Do cárcere que ele está se rompem e ele, ele consegue se libertar. E a gente vê essa questão da agressão. Ele, nas passagens dessa, desse momento aí de, de Paulo, quando ele conversa com o, aquele que está obsediando a moça ali, ele liberta ela, né? Tem uma libertação dela ali. E existe, se você, essa questão que ele pregava muito não ganhar, pra não ganhar o dinheiro pelas coisas vindas de graça, né? E gerou, naquele momento, aqueles que ganhavam dinheiro, um, um, um momento, assim, que, as pessoas deixaram de ganhar, né? Deixaram de usufruir da mediunidade da moça ali. E ela foi liberta. atrapalhar, né? O nosso comércio aqui, né? Quem que é esse daí, né? Quem que é esse que fala? Tanto que a gente, a gente consegue enxergar aí, né, essa, bem forte, essa questão da mediunidade, essa conversa pro lado espiritual, esse momento dele olhar além do corpo físico, né? Ele olhar para o espírito. Muito interessante. Eu acho legal também a passagem dele na ilha de Malta, né? O navio, o navio, é, eles têm aquele problema, o navio, e acaba ficando a deriva lá nessa ilha, e aí eles vão procurar uma coisa para se aquecer e tal, né? Os nativos da ilha ali, é, logo... Ele vai em busca de gravetos, né? De gravetos, ele é picado, né? Por uma serpente uma víbora. Venenosa, venenosa. Aí, os próprios, né? Os curadores da ilha lá falavam, nossa, só foi esperando ele cair ali duro, né? E não acontecia nada. E não acontecia nada. E aquele povo olhando assim, começou passando o tempo, na época, não tinha relógio, mas eles... Nada e nada do rapaz morrer. E eles olhavam assim, ele mesmo, ele abençoado. Ele abençoado, ele já vivia em Cristo, né? Já, ele já vivia em Cristo. E aí, ele ficou, ele pregou em Malta. Aí, o próprio lá, o consul lá da ilha, né? Convidou, então, que ele pregasse e falasse de Jesus na ilha. Foi muito linda essa passagem também, né? Isso, é muito bonito. Agora, você imagina, você imagina a envergadura espiritual que ele tem ali naquele momento, de não sucumbir à picada de uma víbora. Não é? É isso que nos traz aí. Ô, Ivaí, você sabe que quando se fala de Paulo, não é? Eu falo que meu filho fala é o São Paulo. É o São Paulo, sim, sim. É o São, é pra ele, né? É. E é o nosso exemplo, né? De fé. Acho que a gente não pode deixar de falar sobre fé. né? Ele foi inteiro fé na sua conversão. Foi inteiro crer. Não é? Foi inteiro a verdade. A viver a verdade. E fidelidade ao Cristo. Tanto que ele traz isso, essa questão da fidelidade ao Cristo, numa das suas epístolas aos Gálatas. Não é? Que ele coloca, né? todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. A fé nos dá a fidelidade ao Cristo. E o Cristo para com nós também nos liga, não é? Nessa emaranhado de fios aí que a gente só tem que buscar a conexão correta pra gente chegar ao Pai, chegar ao Cristo. e ele traz pra gente a fé e eu gosto de falar também da esperança. A esperança que ele traz em suas vivências de que a gente vai conseguir, se a gente consegue... Ele esteve presente ali, ele viveu aquilo ali, ele esteve dos dois lados. A esperança de que nós podemos ser também em Cristo, não é? É uma aceitação, é um estado de espírito, não é? É um conhecimento e essa constância na fé cristã, porque ele é todo, ele é constante na fé e essa questão da víbora que a gente comentou aqui é sua constância na fé. não deixou de acreditar nunca. Vamos pensar nessa cobra, vamos fazer uma figuração aí. Tentaram fazer com que ele titubeasse no meio do caminho, mas a sua constância na fé não fez com que ele caísse. Ele não caiu e ele continuou, não é? Eu costumo falar assim, que nós também, como Paulo vimos Jesus, se nós chegamos aonde estamos, nós tivemos o nosso momento com Jesus. Sim. E por isso a gente acredita, e por isso que a gente, claro, dadas proporções, claro, a gente não fomos ainda um gão de areia perto de quem somos nós, perto de Paulo de Tarso, mas eu costumo dizer que nós conseguimos, se nós servimos Jesus, então a gente consegue ir mudando, não radicalmente, mas aos poucos, a gente consegue ir melhorando nisso, melhorando aquilo, que é isso que é, se você for ver também a mensagem de Paulo passa, como ele melhorou, como ele não voltou a ser salvo de Tarso, ele abriu mão de tanta coisa que hoje você sabe que as pessoas não abririam, a gente vive hoje essa coisa do cacauro, capital, do capitalismo, do poder, e que ele abriu mão disso, para ser seguidor de Jesus, humilde, simples, que ensinamento, que a gente precisa, eu a falo, você entrou no sentido que gosta, claro, depois dos cinco livros da quantificação, lê Paulo, lê Paulo, ou leia Paulo, leia Paulo, leia Paulo, tanto que até fazendo um estudo e lendo as cartas, dentro, ainda em Gálatas, quando fala leia Paulo, ele está lá com a máxima nessa carta, que amará o teu próximo como a ti mesmo, mas ele fala aqui, que o fruto do Espírito, olha aqui, que interessante, e é o que a gente vê no Espiritismo, o fruto do Espírito é a caridade, é a paz, longanimidade, benignidade, opa, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, e com os, opa, com culpicências, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, não é? Não é? E assim, a gente vê, olha, Paulo era a caridade, paz, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, por mais que tenha vivido em conflitos enquanto salvo, não é? Essa carta aqui sintetiza, né? Assim, uma condição da gente se manter fiel ao Cristo, né? Em benefício do nosso progresso espiritual. Viveremos ainda bastante na matéria, né? Mas quando a gente tem essa visão de que a gente pode superar, a gente pode romper com a matéria, que seja um passo de cada vez, que seja numa abertura espiritual por vontade, porque a gente sabe que o livre-arbítrio impera muito, né? Na nossa condição espiritual. Na nossa conduta, né? Na nossa conduta, eu escolho ser Paulo, eu escolho ser fé, eu escolho ser amor, eu escolho ser bondade, eu escolho ser caridade, é uma escolha. E Paulo escolheu. Quer um exemplo maior do que esse? Na sua escolha, a sua transformação, não é? É superação de si, né? É como incentivo, né? Eu consigo, consegue, né? Eu não consegue, vê a história de Paulo, como ele conseguiu, como outros conseguiram, né? E por que você não consegue? Você consegue, a gente consegue, né? É conseguir, né? como a vida muda, né? Como a gente começa a ver realmente diferente. É lindo, é lindo, é lindo. E que todas as pessoas tenham essa oportunidade, né? É, que possamos, né? Basta, basta querer, não é? Eu acho que, que é, é uma questão de vontade, né? O próprio espiritismo nos fala, né? O que nos diferencia como bons espíritas ou como bons cristãos, vou falar como bons cristãos, é o nosso esforço em nos permanecer e a vontade em nos permanecer na fé, nos permanecer no amor, nos permanecer na caridade. Eu posso não ser Paulo, mas eu me esforço pelo amor, eu me esforço pela caridade, eu me esforço pela palavra, não é? É, eu não sou de repente. Eu costumo dizer muito isso, nós não somos de repente, nós somos uma construção que aos poucos, que parece ser de repente, nos sustentamos, né? É feita essa construção espiritual. Paulo atinamente, a gente vai. Paulo atinamente? Paulo atinamente! Paulo atinamente! É, trocadilho aí. Ai, vai. Foi uma delícia. Tudo pode, mas nem tudo nos convém. Isso, isso. Infelizmente, essa segunda live que a gente está fazendo, foi maravilhosa, eu só tenho que te agradecer. Não, mas assim, a gente não fez linha histórica, a gente, eu acho que não era nem nosso objetivo aqui, era mais a gente falar dessa palavra, né? Essa palavra de amor aí que foi trazida como um todo. O que que é? A mensagem que ele deixou com a passagem dele para a transformação, mesmo ele sendo que a gente pode ser perdoado, né? Isso. E se contar que ele foi recebido no plano espiritual, Isso. Por Estêvão, por Abigail, por Ananias, pelos cristãos, por tudo que ele fez depois, pelo caminho, pelo cristianismo, por Jesus, os cristãos perdoaram ele e recebem ele no plano espiritual e depois Jesus vem e abraça ele. Então tá aí, gente, né? Ele tem aí a sua armadura de Deus, né? É a sua armadura, sua armadura de Deus, né? Esse Paulo, esse doutor da lei que se transforma num dos mais humildes pregadores do cristianismo, ele se envolta, né? Fica envolto de uma armadura muito intensa, perene, que é o amor. Como diz na sua carta aos coríntios, né? Sem amor ou nada seria, então ele se reveste de amor e é Paulo. E é Paulo para o todo suporte. Lívia, obrigado, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Você é uma querida nossa, lá uma trabalhadora, no caso, né? Os escritores, você faz parte da diretoria, eu só tenho que te agradecer, aceitar. Eu tento, eu tento estar mais presente, eu tento estar mais presente, mas assim, eu, Ivaíra, agradeço muito a sua parceria aí na construção, né? Da gente se manter enquanto casa, né? Que dissemina o conhecimento, que dissemina a palavra, que dissemina o que traz, né? O espiritismo em si e desmistificar certas situações, né? Em que muitas vezes nos é colocado por ser trabalhadores. Dizer que estamos aqui, nesse momento, para propagar o amor, né? O amor compreendido, o amor consciente, o amor vindo da razão e da emoção sim, da emoção sim, da razão também, do conhecimento, e que quanto mais a gente conhece, mais a gente se aprofunda nos ensinamentos, mais a gente conhece a doutrina espírita evangélica, né? Porque a gente sabe que os livros, ele vem nos explicar aquilo que Jesus não conseguiu naquele momento, mais a gente se enche de Jesus, mais a gente se enche de Deus, mais a gente consegue romper com as amarras. É isso aí, só tenho que te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Eu te agradeço bastante. Obrigada. Um beijo. Obrigada a todos que permaneceram aqui com a gente. Agradeço muito. Eu vi alguns amigos entrando aqui. Fico muito, muito feliz pela parceria de todos vocês aí e sigam, né, o nosso centro também no YouTube, tem no Facebook, amanhã tem palestra sobre o Evangelho, a gente vai falar sobre a prece, eu e o Eduardo Pérez, numa conversa também, mas voltada para o nosso Evangelho. Isso, amanhã pela página do Centro Espírita Chico Xavier e depois, tanto essa live, Ivair, como as palestras de quarta, sexta e domingo estão sempre lá na nossa página do YouTube. Domingo a palestra. Pessoal, né, presencial com o Zé Augusto e pode transformar, né, Lívia? E olha só que interessante, a gente está falando pela tecnologia, atingindo várias pessoas aí, não só aqui em Bauru, mas pelo mundo também. Agora, imagina se tivesse internet lá atrás. Obrigada, Ivaí. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.